Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e venho resolver uma questão de Leis de Newton que já caiu na prova da Universidade Regional do Cariri para você. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito sob medida para você? Acesse FísicaComDouglas.com. Agora vamos ao enunciado. A figura abaixo mostra um bloco de massa M inicialmente em repouso no topo de um plano inclinado, sem atrito. O ângulo entre a superfície horizontal e o plano inclinado é igual a θ, onde a altura é a gazão em que inicialmente se encontra o objeto, o corpo, que tem massa M. Em seguida, o bloco é então liberado, onde então começa a descer o plano inclinado. A aceleração da gravidade local é igual a g. E Δs é a distância percorrida pelo bloco ao descer o plano inclinado. Podemos afirmar que o tempo em que o corpo de massa M chega até a base do plano inclinado é... Apenas duas forças vão atuar no nosso bloco à medida que ele desce. A força, peso com que a Terra o atrai, e a força de contato, normal. Por que normal? Porque não há atrito. Poderia haver, além da componente normal da força de contato, a componente tangencial, que a gente chama de atrito. Mas não há, só essas duas. Mas observe que a geometria do problema permite o movimento apenas nesta direção aqui, que eu posso chamar de x. A outra direção, que a gente vai colocar aqui na perpendicular, e a gente pode chamar de y, não tem movimento. Certo. Observe que dá para a gente decompor essa força, peso, em uma componente na direção x e outra na direção y. É possível demonstrar matematicamente que este ângulo, bem aqui que você está vendo, tem o mesmo valor deste de cá. Então, ele é o ângulo θ. Nós podemos, assim, escrever a componente do peso que está na direção x e a componente do peso, que está na direção y. E depois que a gente fizer esta decomposição, a gente apaga a força peso original. A componente que se encontra na direção x está separada do ângulo θ. A gente diz, portanto, que a intensidade dela vai ser a intensidade do peso vezes o seno, que lembra, separado, do ângulo θ. A outra componente está colada no ângulo θ. Opa! Então, vai ser P vezes o cosseno de θ. Essas são dicas para você conseguir resolver este tipo de problema mais rapidamente. A partir daqui, você pode simplesmente lembrar que a componente do peso que desce o plano, que está descendo o plano, é o P seno, P seno, descendo. Entendeu? Só para você lembrar, para não precisar perder este tempo na etapa da resolução, você precisa saber que, sim, o fato de a gente usar P seno e P cosseno tem relações com a trigonometria, as chamadas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Mas nós vamos ganhar este tempo. Veja, decompus a força peso, não vou mais precisar dela. A gente substitui o peso por suas componentes. E veja que a normal deve equilibrar o P cosseno, já que não há movimento nesta direção. E o P seno de θ será a nossa força resultante. Se a força resultante é P vezes o seno de θ, olha que interessante. M vezes A, que é o que diz a segunda lei de Newton, força resultante ao produto da massa pela aceleração vai ser igual a peso vezes o seno de θ. Mas o peso vale mg. Agora, você já viu que dá para cancelar a massa e a aceleração com que este objeto desce é G vezes o seno de θ. Agora que a gente sabe disso e sabe que o objeto estava inicialmente em repouso, a gente vai ao estudo da cinemática. A gente pode chamar isto daqui de S. Você tem um S₀ e aqui o S final. Lembre-se de que S é igual a S₀ mais V₀T mais A vezes T² sobre 2 num movimento que tem aceleração constante. É o caso deste. Mas se você passar o S₀ para o lado de lá, você fica com S menos S₀. vai ser igual a V₀T mais A₀² sobre 2. Opa! S menos S₀ é o que a gente chama de ΔS, que o problema está tratando aí. Mas partiu do repouso, não foi? Então, este termo dá zero. Legal! Mas, Douglas, eu sei que aqui nós vamos ter uma certa aceleração, que é G vezes o seno de θ. A gente vai multiplicar pelo tempo T² e vai dividir por 2. Agora, nós vamos isolar o T² e vai ficar assim. T² é igual a 2 vezes o ΔS sobre G vezes o seno de θ. Opa! Douglas, em nenhuma das opções a gente tem o seno. Calma! Olha o que a gente observa aqui. Olhando para este triângulo, que é retângulo, o seno de θ vale H sobre ΔS. Opa! Então, vamos ficar com 2 vezes ΔS sobre G vezes, bem aqui, no lugar do seno de θ. Vamos colocar H sobre ΔS. Uh! Então, agora a gente pode fazer este ΔS subir. Isto aqui vai ficar... Repete aqui, olha. o 2 vezes ΔS sobre G e sobre H. Agora, aquele que está lá embaixo sobe para cá. Ficamos com ΔS vezes ΔS. Isto aqui é um artifício matemático que se pode fazer. Quando, no divisor, você tem uma divisão, você pega este ΔS e coloca multiplicando lá em cima. Isto daqui vai ser 2 vezes ΔS² sobre G e H. Mas, isto é o valor de T². Logo, o T vai ser a raiz quadrada disto daqui. Então, nós vamos fazer esta raiz acontecer. Tiramos a raiz. Opa! O valor da raiz quadrada daquele ΔS² vai corresponder ao valor do ΔS. Então, vamos ficar com 2 sobre G e H. E a raiz quadrada do ΔS² vai corresponder ao valor de ΔS. Onde é que está esta opção? C de casa. Gostou da solução? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? Conheça a minha plataforma em fisicacomdouglas.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto